DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Amo demais minha vida, se liga no que eu vou falar Deus tá acima de tudo, respeitou em primeiro lugar Pra minha correria, logo cedo eu vou acordar Zé Polvinho é foda, já levanta pra me espiar O meu pão de cada dia, é certo o que vou conquistar Um beijo na minha coroa, meu namoela vai preparar A boia tá quentinha, na mochila pra facilitar Só espero em Jesus Cristo, só ele que vai me ajudar Amo demais minha vida, se liga no que eu vou falar Deus tá acima de tudo, respeitou em primeiro lugar Pra minha correria, logo cedo eu vou acordar Zé Polvinho é foda, já levanta pra me espiar Pra você que quer o meu bem, um brinde eu quero te dar Pra você que quer o meu bem, um brinde eu quero te dar Amo demais minha vida, se liga no que eu vou falar Deus tá acima de tudo, respeitou em primeiro lugar Pra minha correria, logo cedo eu vou acordar Zé Polvinho é foda, já levanta pra me espiar O meu pão de cada dia, é certo o que vou conquistar Um beijo na minha coroa, meu namoela vai preparar A boia tá quentinha, na mochila pra facilitar Só espero em Jesus Cristo, só ele que vai me ajudar Amo demais minha vida, se liga no que eu vou falar Deus tá acima de tudo, respeitou em primeiro lugar Pra minha correria, logo cedo eu vou acordar Zé Polvinho é foda, já levanta pra me espiar Pra você que quer o meu bem, um brinde eu quero te dar DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas O que você que quer o meu bem, um brinde eu quero te dar